E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui mais uma vez para explicar como que você faz a mistura de óleos dois tempos na sua máquina. Se você tem uma máquina que você acabou de comprar e não sabe misturar ainda, ou mesmo se você já tem, presta atenção, tem macete, hein? Olha o macete. Como que eu faço para fundir o motor da minha máquina? Primeiro, você esquece de colocar o óleo dois tempos, tá? Essa máquina sua tem que misturar o óleo na gasolina. Se você esquecer, funde o motor. Quanto tempo demora para fundir? Mais ou menos 5 minutos. Ok, o que mais? Tem óleo aí, gente? Aqui vocês estão vendo que eu estou com o Moto 2 da BR, Petrobras. O óleo comum você acha nas lojas, supermercado, posto de gasolina, qualquer lugar. Tem gente que é tão cuidadoso com a coisa, que compra uma maquininha na internet, que tem uma marca que não é famosa, e fala assim, eu vou usar o óleo da Steel, que eu tenho uma máquina Steel e eu só uso o óleo da Steel. Olha, gente, não usa o óleo da Steel. Por quê? O óleo da Steel é feito por máquina Steel. Se você for ver lá, a proporção de mistura dele é diferente e a gente não sabe por quê. A não ser que você seja muito teimoso, o óleo da Steel é muito mais caro, é mais difícil de encontrar. Então, não use o óleo da Steel. Nós já tivemos casos de gente que fundiu o motor aqui e jura de pé junto que estava usando o óleo da Steel. O pessoal da Steel alega que o óleo é mais concentrado, né? Ou que o motor é mais resistente, precisa de menos lubrificação. Então, olha, gente, pode ser o que for. O que interessa é que, eu não sei por que a Steel faz isso, as proporções são diferentes, a gente não sabe se as propriedades do óleo são melhores ou piores para esse motor comum que não é da Steel. A graça da coisa é, na minha opinião, eles fazem isso para vender óleo, né? Gente, imagina o mundo inteiro vendendo óleo, sua máquina só pega seu óleo. É um negócio a mais que a Steel tem e é vender óleo. Então, é... Mas eu não recomendo o óleo da Steel porque a gente não conhece. Tem aí o pessoal que se diz máquina de precisão, né? Você vai em posto de gasolina, onde for o cara, aí você vai ver, ele é um porosímetro, ele é um rugômetro, ele é um paquímetro, ele é tudo. E aí ele também é um viscosímetro. Você pega o óleo assim e bota no dedinho do cara, o cara, ó, esse óleo já está ruim. Quer dizer, isso é papo furado, ninguém sabe por que um óleo é melhor do que o outro, isso aí quem vai saber, só quem testar, né? Às vezes nem mesmo o fabricante sabe. A Steel sabe, mas eles não falam. Eles só falam que é para você usar o óleo da Steel na máquina da Steel. Então, se você tem uma máquina que é uma roçadeira comum, ou de outra máquina, o Skwana, a Dak, Toyama, Makita, Nakash, qualquer uma, usa o óleo nacional, gente. Isso aqui é muito bom e você vai fazer a mistura. Vamos para a mistura. Tem a proporção, tem a percentagem, ou a porcentagem. Cuidado com isso, gente. 1 para 25 não é a mesma coisa de 25%, ok? Pessoal, acaba com a raça dos motores fazendo isso. Você tem aqui 1 para 25, que é o que está indicado aqui. A gente pintou com a canetinha, fica mais fácil de ver. 1 para 25 é uma parte para 25 partes. Se você falar 25%, 25%, gente, é totalmente diferente, né? É 3 partes para uma parte. Então, 25% seria mais ou menos isso aqui de óleo, né? Enquanto é 1 para 25, está aquilo dali. Aqui está dando 600 ml para 576 ml. Ou seja, é muito pouquinho óleo para se fazer a mistura. Então, tem dois jeitos de fazer. Ou você tem essa latinha ou essa garrafinha que vem com a sua máquina e faz com ela. 1 para 25, marcando ali na marca, você colocando o óleo corretamente. Ou, no desespero, gente, se você não tiver na hora lá essa garrafinha, você lembra do 1 para 25. E como que é o 1 para 25? Cuidado, não é 25%. Você pode pegar uma tampinha de qualquer coisa. Nesse caso aqui, tampinha comum de garrafa, de Coca-Cola, qualquer coisa. Você enche ela com gasolina. Aí vai contando no recipiente. 1, 2, 3. Quando chegar em 25, aí você vem com uma de óleo. 1. Aí está certinho, gente. Se não fizer assim, cuidado. Você vai danificar o seu motor. Ok? Você pode danificar o seu motor. Ah, mas aí vai demorar. Eu tenho que contar até 25. Então, meu amigo, se você não sabe contar até 25 e vai sacrificar o seu motor por causa disso, faz isso não. Então, conta lá até 25 e aí depois conta uma de óleo. Nunca você vai errar assim, né? Se você estiver no mato lá desesperado. No caso da garrafinha, lembrar que é só esse pouquinho de óleo aqui. Nós vamos misturar aqui para vocês verem. Aqui. Já estou colocando óleo. É só um pouquinho de nada. Pronto. É isso aí de óleo e acabou a conversa, gente. Então, assim, cuidado com esse lance da porcentagem. Cuidado com esse tal do óleo da Steel. Se você não tem uma máquina da Steel, que ele olha para aquelas máquinas da Steel, não tem conversa. Compra o óleo bom, óleo nacional mesmo, é mais barato e você vai ser mais feliz. Se estiver no mato, mistura contando a tampinha. Ok? Não vai fazer conta de cabeça aí no olho, não. Você vai prejudicar o seu motor e esfunde o motor rapidinho. Tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí um joinha aí embaixo para prestigiar a gente e ajudar a gente a continuar fazendo esse tipo de dica pela internet. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.